Oi pessoal, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre felicidade. Não há felicidade enquanto não estiver bom para todo mundo, beleza? Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive de entregar os fogões lá no Morro do Piolho, beleza? O trabalho que a gente está fazendo nessa comunidade que pegou fogo, né? Ficou mais de 400 famílias desamparadas, muitas dessas famílias se espalharam, né? Então a gente acabou atendendo bem menos do que essas 400 famílias. E também vou falar um pouquinho, sei lá, acho que vai ser legal. Vem comigo aí. Hoje eu nem vou mostrar o café porque o Brasil obriga a gente a beber, né? E tem hora que obriga a gente a beber, não é café não. Rafa, eu fui dentro da quebrada ontem lá levar, né? Daqui para lá é uma distância de mais ou menos uma hora e meia. Então a gente combinou com o caminhão. Essa doação do fogão, a gente entregou 15 fogões, eram 16, mas a gente só conseguiu comprar 15, né? Então faltou um para um rapaz lá que ficou puto da vida. Então pedi desculpa para você no dia, peço desculpa de novo, mas a gente vai comprar hoje, tá? Já mandei você enviar uma conta aí e tal. Porque não dá para atender todo mundo mesmo, mano. E eu entendo o desespero de todo mundo. Teve gente que falou assim, pô, o cara foi mal educado. Eu entendo também, mano. O cara, porra, é um cara que passou um mau momento difícil lá, mano. Perdeu o barraco, perdeu a casa, perdeu os documentos. E na hora que estava reconstruindo o barraco, mano, cerrou uma parte da pedra com a porra de uma máquina. Assim, eu vou ficar bravo com o cara? Jamais, mano. Então a gente vai hoje fazer essa parte do Pix, beleza? Pode ficar tranquilo aí. E assim, mano, trabalho em comunidade, foi louco ontem, né? Porque eu fui descarregar junto com os caras. Aquela emoção de ver uma senhora vir me abençoar. Falar, Deus te abençoe. Que Jesus de Nazaré te abençoe. Falei, obrigado, senhora. Valeu, Deus sabe que eu sou ateu. Mas nessa hora a gente recebe de bom grado, né? A benção. Mas sempre quando eu faço isso, assim, a gente agora vai entregar na segunda-feira 22 camas box novas. Estamos terminando de fabricar, né? A gente comprou direto do fabricante. O cara do caminhão que entregou, os fogões que a gente estava negociando com ele para entregar os fogões, ele agilizou esse contato da cama. Então, puta, nessa hora funciona essa rede. E a gente comprou 22 camas box, que a cama também é um problema, né? As pessoas estão dormindo no chão. Então, construir a casa é um passo, ter os móveis é outro. É tudo, é muita falta de tudo, né? Mas ontem lá, tinha uma senhora, que até eu filmei ela conversando e tudo, mas eu não vou mostrar, né? Eu fiquei bem receoso. Ela falou, não, mostra que o pessoal vai entender a minha situação. Eu falei, ah, senhora, é de boa mesmo. Eu vou contar para as pessoas e elas sabem, entendeu? Mas mostrar a pessoa, eu sempre fico meio mal. As imagens ontem do caminhão, todo mundo falou, não, posta, posta para as pessoas verem que está entregue, né? Eu falei, não, então eu vou postar. Mas a pessoa dando depoimento e tudo assim, eu realmente, eu fico meio mal. Mas ela contou uma história para mim ontem dela, né? Ela com mais de 60 anos. E estava pegando algumas madeiras do chão, né? Os restos de madeiras que tem um cara construindo um barraco lá, o Eduardo. E um barraco de madeira, né? O pessoal está construindo as casas. Quem a gente fortaleceu com o material, está construindo casa. Esse cara estava construindo um barraco de madeira. E eu já ia trocar ideia com ele. Aí ela me trombou assim. E o pessoal contou, ela está juntando madeira aí. E eu vi um monte de toquinho de madeira, rapa, num canto assim. E eu falei, nossa senhora, se ela vai juntar isso aí? Ela falou, eu estou juntando porque até madeira está difícil. Antigamente tinha madeira sobrando, agora está difícil. E eu falei, o que se ela vai fazer? Ela falou, eu vou fazer a minha casa. E tinha assim, uns oito pedacinhos de madeira, mano. Desse tamanzinho, um pouco maior. Aí eu falei, nossa senhora, faz o seguinte, a gente vai dar os blocos, tudo, o cimento. Aí ela, não, meu filho, é sério mesmo? Eu falei, é sério mesmo. Aí ela me abraçou. Aí eu fui lá no Eduardo, que está construindo a casa de madeira. É um senhor também, com mais de 55 anos de idade. Falei, o senhor está construindo de madeira. É, eu não fui desses aí que deu sorte dos blocos. Vem um cara aí que deu. Eu falei, não, não é um cara. É eu junto com o Alessandro e junto com todo mundo da internet. Aí eu falei para ele, entenda só vocês. A internet, o pessoal que está acompanhando o nosso canal, que está pela internet, que está pelo YouTube. Esse pessoal que está pelo Instagram, enfim. Estão ajudando vocês. Então, não sou eu. São 500 pessoas, tá bom? Tem muita gente boa no mundo e muita gente se importa com vocês também. Então, nós todos estamos juntos nisso. Aí ele falou, mas aí você fala que é um cara gordinho. Então, ficou no meu nome, né? Mas eu não fui desses que ganhou as 12 casas sendo construídas, né? Que eram 4, viraram 7, agora viraram 12. E aí eu falei para ele, não, então, beleza. Para deixar com essa casa aí, eu me comprometo a mandar o dinheiro para o senhor aí também para construir. Porque eu sei que todo vídeo que a gente posta, mais pessoas doam. Também sendo doado, não tem problema. Porque eu estou sempre numa missão do outro. Eu vendi os direitos desse dia no Manual Prático do Ódio. Vou conseguir pegar o dinheiro também, ajudar outras pessoas. E assim, rapa, para deixar bem claro, tem gente até aqui, de onde eu moro, falou Pô, você nunca posta a sua casa. Nunca posta aqui porque você tem uma vida melhor. Era legal você postar. Aí eu falei, ó, primeiro, eu não gosto de bagulho de ostentação, tá ligado? Segundo, eu nunca neguei para ninguém que eu moro num lugar da hora. Agora eu consegui comprar uma casa da hora para mim, entendeu? Que eu moro num lugar bacana, que eu durmo bem, que eu acordo bem. Então, isso não é motivo para se esconder de ninguém. Pelo contrário, o cara tem que falar, mano, um escritor, um cara que vende camiseta, um cara que ainda fortalece as pessoas, consegue ter as coisas dele. Porque não é isso que a gente está pregando. Não é miséria, não é abandono. Pelo contrário, é para as pessoas terem acesso, terem as coisas, tá ligado? E não é uma coisa que elimina a outra. Mas, mano, eu queria dizer nesse vídeo, principalmente, tem muita gente que fica incomodada, que fala, pô, mano, você nunca tirou foto do seu carro, não sei o quê. Eu não vendo esse tipo de coisa, mano. Eu nunca vendi, eu tenho um carro, eu nunca vendi, eu tenho uma casa. Eu não vendi minha aparência física, entendeu? Eu estou fazendo esporte para sobreviver mais uns anos, mano, tá ligado? Para poder me encontrar e ter um pouco de saúde mental. Porque perante essa onda bolsonarista que a gente está vivendo, é importante ter uma saúde mental também para continuar os trabalhos nossos. Mas eu nunca quis e nunca pretendi, não faz parte de mim, ter um relógio muito louco, ter uma camiseta de mil reais, sabe? Esses bagulhos nunca foram objetivos. Quem conhece o meu corre, o meu trabalho, sabe disso. Eu nem preciso me explicar. Mas às vezes, para uns caras que tromba a gente, que não conhece a profundidade do trabalho que a gente tem ideológico, ele fica incomodado. Pô, mano, eu vi você saindo do lugar da hora, você estava almoçando o almoço da hora. Sim, eu estava almoçando o almoço da hora. Porque o trabalho que hoje eu gero, a quantidade de renda que a gente faz, me deixa ter um almoço da hora. Não quer dizer que eu não queira que as pessoas também tenham o almoço da hora. A única diferença minha de algumas pessoas, não vou dizer muitas não, é que eu também quero que o outro coma junto. Não há plenitude e infelicidade isolada. Porque eu tenho muitos colegas, não vou falar amigos, porque hoje são colegas, já me afastei, que eles estão tendo, mano, um carro fazendo sombra no outro, mano. Carros do mesmo modelo, do mesmo ano, não basta mais ter um, tem cinco, tá ligado? E aí um vai fazendo sombra no outro, que é para o efeito de sombra. Eu não sei qual que é isso, essa aglomeração toda de coisas. Não sei como chama isso, né? Não sei se isso é, de repente, a verdadeira miséria. De repente é isso. Mas são pessoas que estão fazendo tratamento, são pessoas que estão num vazio tremendo, que vivem procurando outras pessoas. Vem atrás, porque não são boas em juntar gente. É bom em juntar coisas, mas não é bom em juntar gente. E é que eu não estou julgando ninguém que faz tratamento, que vai no psiquiatra, tem que ir muitas vezes. As pessoas têm outro tipo de transtorno mesmo. Eu, de repente, teria que ter ido já faz tempo. Mas eu não me sinto nesse vazio que esses caras estão. Você está entendendo? Eu não me sinto. Ontem, quando... Antes de ontem, quando terminou o evento lá do ciríaco, que a gente estava fazendo lá na Biblioteca Montenor Lobato, na Biblioteca Infantil, quando acabou o evento, que é um menininho, veio, posso te dar um abraço? Aquilo ali vale anos de terapia para mim, entendeu? Eu acho. Eu acho que dá para trocar, assim, tá ligado? Eu, tio, posso te dar um abraço? Pode. Aí o outro veio, pega na minha mão aí. Tá, olha o que você falou. Os moleques de 6, 7 anos, tá ligado? Aí depois eu estou na outra comunidade que, assim, estão brigando para ver quem vai me dar o café na casa primeiro. Quando eu terminar a minha casa, você vai tomar primeiro. Não, não. Ele vai vir na minha casa e vai comer um bolo de fubá primeiro. Aí eu falo, está aumentando a proposta, hein? Já não é mais um café preto. É um bolo de fubá também. Então, vou voltar aqui, eu vou comer um bolo de fubá na sua casa e na sua casa eu tomo café. Então, é outro tipo de completude, tá ligado? É outro tipo de sentimento. E, na moral, se você não experimentou isso, experimente de alguma forma. Eu sei que tem gente do outro lado da câmera que experimenta na doação, tá ligado? Fala, pô, hoje eu dei um pouquinho ali. Eu vou conseguir fazer aquela senhora, né? Não morar naquela casa de madeira, né? Eu estou ajudando nessa causa. Legal também, mano. Porque é uma forma de gente longe estar ajudando. Outro, está ajudando um parente, né? Que nem um cara veio falar para mim. Pô, mano, eu queria ajudar. Eu conheço o cara muito bem. Mas eu queria ajudar. Aí eu quero dar. Eu falei, não, não. Ajuda a sua mãe, caralho. Pô, a sua mãe, na moral, velho. Eu acompanhei a história da sua mãe. Ajuda a sua mãe. Deixa que a causa que eu estou tocando fortalece ela lá também. Não estou te julgando, irmão. Mas, na moral, sua mãe está beiradinha do correio ali, mano. Ajuda ela lá, mano. Está do seu lado, entendeu? Então, assim, nós estamos passando por um momento muito louco que não é política mais. Isso aqui não é política, rapa. Quando o cara manda para mim uma foto de uma faca do Bolsonaro, não é política isso aí, entendeu? Isso aí não é política, mano. Nós estamos passando por uma treta moral, uma treta ética, uma treta de alguma outra espécie, né, mano? De desvalorizar o ser humano. Quando o cara mata o apoiador de outro cara porque ele está com outra camiseta. É muito parecido com a coisa do time. Já não é política isso, não, mano. O que nós estamos decidindo no país é outra coisa. Ah, não é questão também de roubalheira. Quem vai roubar menos, quem vai roubar mais. É questão de que, assim, eu não sei se a gente sai desse buraco, não, mano. Então, quem quer estar fora desse buraco que está virando esse país é que nada incomoda mais, né? O cara dá um tiro no aeroporto, mas o cara é branco. Então, não dá nada, né? Eu vi o padre falando sobre isso aí se fosse um cara preto dando um tiro no aeroporto. Imagina o que aconteceria, né? Um cara invadindo a festa do outro e matando a fé dos filhos. Essas coisas, tudo que está acontecendo, né? Comprando imóveis com dinheiro à vista e as pessoas defendem, né? Então, é muito louco isso tudo. Isso não tem a ver mais com política. Isso tem a ver com o país que a gente está construindo, mano. E eu, de verdade, se eu não entrar nessas ações sociais, nessas iniciativas sociais que eu estou fazendo, eu acho que eu enlouqueço. Então, assim, livro pode esperar, os trampos pode esperar. Tem gente que fala, mano, cadê o novo romance e tal? Vai esperar, mano. Antes de outro, eu tomei um cara que ele também falou, pô, mano, e o literatura marginal, o encontro? Eu não tenho como trabalhar autores tendo que trabalhar vidas, mano. Eu estou reconstruindo casas, tá ligado? Eu não tenho como trabalhar livro mais. Então, eu deixei de lado. A editora ficou de lado, acelou o povo, tudo. Não tem como, assim, eu tenho que dar prioridade com algumas coisas que estão me dando sustento da minha família, que fazem eu acordar em paz, beleza? Para poder comer e poder tocar a minha vida. E estou tendo que decidir entre coisas urgentes para as pessoas. Tocar a ONG lá, o Interferência, que a gente está com risco de sair da casa, porque a gente não consegue mais pagar o aumento de aluguel que a mulher está propondo. A gente não vai conseguir pagar, essa é a verdade. Então, a gente vai ter que sair de lá, vai ter que ir para outro espaço. Estou lutando para outro espaço, tudo muito caro, entendeu? Então, é essa loucura do dia a dia. Mas é uma loucura sadia, que higieniza a minha alma, que me deixa próximo de pessoas boas, entendeu? Então, assim, eu não tenho como, de verdade, dar atenção em outras coisas que... O cara quer um prefácio, mano. Eu não vou parar uma ação dessa para fazer um prefácio para o cara. Sinto muito, mano. Boa sorte aí no seu livro. Está ligado? Usa uma frase minha, se quiser. Pega qualquer frase, pega qualquer trecho. Mas eu não vou fazer um prefácio, mano. Eu trabalhei autores que podiam estar comigo nessas lutas e o cara está trabalhando só a carreira dele. Ele está querendo porra nenhuma, não. Entendeu? Não entendeu a ideia de que era para esparramar. Quando a gente faz uma coisa pelo outro, é para o outro também esparramar aquilo. Aí você pega um cara que nem o Nivaldo Brito, que entendeu, que esparrama, que pega outros autores, que trabalha. Já me ajuda, mano. Se o Nivaldo Brito continuar nesse trabalho da Selim, que ele está continuando, já me ajuda porque eu já não tenho que fazer esse trampo. Eu não vejo ninguém como concorrente, rapa. É isso que as pessoas... Não tem concorrência em bem-estar social, não tem concorrência em cultura, não existe. Isso é uma loucura. O cara achar que é o número 1, o número 2. Ah, mas você está fora da livraria há 10 anos. Vou ficar 20 anos. Se eu estiver presente nas ruas, se eu estiver presente na boca do cara quando ele me trombar e falar um poema, eu estou presente. Eu não preciso estar na livraria. Você entendeu? Eu não tenho essa necessidade de estar na prateleira da livraria se a minha ação pode ser mais urgente. Desculpa se ficou um vídeo que eu falei um pouco mais da minha vida, mas tem coisas que realmente me incomodam, que nem o cara falar aqui perante o meu portão. Ah, mas você nunca mostra aqui que você conseguiu as coisas. Não é o propósito de eu mostrar que eu consegui as coisas, tá ligado? Dá para ver que a parede aqui está da hora, mas dá para ver também que ela tem uns presentes que eu ganho, um monte de placa. Dá para ver que ali em cima tem uma... como uma mandala, né? Que fizeram para mim com o maior carinho. São essas coisas que me deixam, sabe, feliz. Agora, eu não sou esvaziado dessa questão de ter que mostrar isso e aquilo. Não tenho que mostrar como eu estou comendo, como eu estou... Beleza também. Quem vive disso aí, quem vende isso aí, legal. Eu não estou vendendo isso aí. Eu nunca vendi isso aí. Eu vendi camiseta com frases de ideologia, vendo livros, faço uns bonecos agora de brinquedo também para marmanjo, faço uma música uma vez ou outra, faço um poema com um amigo. Eu invento isso aí, mano. É isso aí que eu faço. Eu tenho a editora, Comic Zone, junto com o Tiago. Essas coisas que eu faço aí. Mas no meu ser, no meu ser, eu fico muito mais completo quando eu escrevo e quando eu faço a iniciativa social. Ultimamente, eu não estou escrevendo para fazer mais a iniciativa social. a cada foto dessa que me mandam, a cada mal desse que tentam falar, os comentários, como tratam, às vezes, os meus amigos. Postei uma foto com a Herondina, tive que bloquear vários caras que estavam falando tomara que essa velha morra, é isso e aquilo. Então, esse tipo de país que a gente está discutindo não é política mais. Não é política. Porque o cara não está criticando para ele ter uma felicidade. Ele está criticando para ver o osso do negócio, para ver um outro mal estar sendo gerado no outro comentário. Porque é isso que ele vai ter. Quando ele comenta da idade de uma pessoa dessa que fez tanto por São Paulo, uma amiga querida, onde me vê, me abraça, abraça as pessoas, está lutando, está com mais de 80 anos lutando pelas pessoas, pelo direito, combatendo bancada, com o próprio suplicito. Tem muita gente boa também, mano. E as pessoas boas também envelhecem, assim como os canalhas também envelhecem. Entendeu? Então, é importante a gente sempre ressaltar que não é mais sobre política, mano. Política já ficou para trás há quatro anos atrás, mano. Nós estamos debatendo outras coisas, tá ligado? Então, mais uma vez, a todos vocês que fortificam essas ações sociais através do apoia-se lá, barra interferência, fortifica a minha ONG, fortifica o meu trabalho, o apoia-se meu que eu tenho do Ferrez. Esse dia também um cara comentou comigo aí que ele tem um negócio editorial. Ah, mas por que você tem um apoia-se, mano? Se você tem seu editor, seus bagulhos. Eu falei, o apoia-se me possibilita ficar independente do parceiro da ONG. Você entendeu? Porque na parceria da ONG, você tem que prestar nota fiscal de tudo, fazer relatório. Eu tenho quatro pessoas na ONG só para fazer isso, mano. De doze profissionais, um quarto da ONG é para prestar contas, mano. Então, quando você tem um apoia-se, você é livre, eu posso ir lá, comprar os fogões e levar, mano. Eu posso comprar as camas e levar. Eu posso fazer o que eu fiz para a tiazinha, certo? Eu não vou dar o nome aqui e falar, mano, eu vou construir a sua casa aí, mano. Nós vamos construir, porque nós temos uma campanha do Apoia-se. Eu vou postar a sua casa passo a passo nessa campanha do Apoia-se aí para o pessoal acompanhar. Porque o cara que está no Maranhão, no Norte e Nordeste, no Sul, lá no Rio Grande do Sul, o cara, às vezes, a situação dele só vê a foto e fala, porra, essa casa aqui eu estou ajudando. Tem 20 reais meu aqui, entendeu? E pode ter certeza que aí você não vai ver aquela tiazinha pegando madeira mais do chão, tá ligado? Então, assim, tem sido uma coisa linda, mano. E, por último, pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, eu queria aqui deixar claro uma coisa. Eu ganhei uma ação junto com o advogado que eu contratei, certo? O cara muito foda, o advogado. A gente contratou, depois eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, a gente ganhou uma ação contra o Facebook, contra o Instagram por estarem dando shadow ban, é que chama, né? Nas minhas iniciativas. Aí eu não sei por que o Facebook e o Instagram boicotam ações dessas que a gente faz, mas a gente está há meses e meses sendo boicotado. Quem percebeu isso primeiro foi o Luíde, depois outros amigos perceberam, falaram, mano, os seus bagulhos não dá views, não cresce, e a gente processou e a gente ganhou. Então saiu a liminar, agora esses caras vão ter que voltar a dar ao meu público, tá ligado? Que são as pessoas que estão acompanhando essas ações sociais e o meu trabalho cultural. Essas pessoas foram punidas por algo que eu falei, não sei, porque nem isso está lá dizendo o que é. Eles só me deixaram em shadow ban, me deixaram na escura. Ninguém me achava, ninguém conseguia nem me marcar nas minhas redes, tá? Então isso agora vai ser, foi um processo, a gente ganhou esse processo, é o primeiro processo, se eu não me engano, ganho aqui no Brasil sobre shadow ban, foi provado que os caras boicotavam minhas ações, mano. Então eu postava lá, a gente entregando tal coisa, não distribuía. Dava 100 pessoas, 120 pessoas, eu postava indo pra outra frente de trabalho, tô indo pra uma palestra, dava 120 pessoas. O canal do Instagram hoje tem 134 mil pessoas, mano. como que pode só 100 pessoas verem? E esses dias eu fiz uma live pelo Instagram e falei, fala quebrada que você é que eu vou provar que o Instagram tá mentindo. E aí várias pessoas, Paraíba, eu sou do Maranhão, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Santa Catarina, eu sou da Bahia, eu sou do Heliópolis, várias quebradas aqui de São Paulo também, vários estados, gente de fora, do Canadá, da Inglaterra, ou seja, 89 lugares e tava dando 40 pessoas, mandando na live. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente pegou os números, mostrou que hoje com redes menores que eu tenho lá da Porcoveira, do Interferência, alcanço muito mais gente que com a minha rede. A minha rede, ela foi censurada e boicotada pelo Facebook e pelo Instagram. Então, nós movemos uma causa e ganhamos, tá bom? Então, eu vou dar mais detalhes disso mais pra frente com o vídeo até com o próprio advogado. Tá bom, pessoal? É isso aí, acho que a gente falou muita coisa, deixe seu comentário, diga o que você acha dessas iniciativas também, tá bom? e vamos tentando sobreviver. Beleza? Um grande abraço.